Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTA-FPR, e neste vídeo eu vou falar sobre structs em Elixir. Eu vou me basear no texto do Getting Started da página de Elixir. Eu estou usando o Livebook lá no fly.io. Deixa eu aumentar aqui. Eu já fiz um Livebook aqui, um notebook do Livebook. Está prontinho aqui para começar. Eu traduzi aqui struct para estruturas, mas a gente vai falar só struct de agora por diante. Os pré-requisitos para você entender este vídeo são que você já saiba como funcionam mapas em Elixir, como funcionam listas de palavras-chave, e os tipos de dados básicos de Elixir. Uma revisão rápida de mapas maps é que você pode definir um mapa usando percento, chave, terminando com chave, incluir, separados por vírgula, pares, chave, setinha, valor. Se todas as chaves forem átomos, você pode escrever como abaixo, observe a posição dos dois pontos. Então, por exemplo, esses dois mapas aqui, dessas duas formas, são a mesma coisa, só que aqui eu definir usando essa sintaxe que eu posso fazer quando todas as chaves são átomos. Então, em vez de escrever dois pontos a setinha um, eu escrevo a dois pontos um, fica mais sucinto. Uma vez que eu defino esse mapa aqui, atribuo ele a uma variável map, se eu quiser saber qual é o valor de a, é um, qual é o valor de b, é dois, qual é o valor de c ou qualquer outra coisa, é new. Assim que funciona um map. Eu não posso ter dois valores diferentes para uma mesma chave. Então, se eu digo aqui, aqui eu estou definindo um novo mapa, onde o a está associado a três. Veja que agora, nesse segundo mapa aqui, o a não está mais associado a um, está associado a três. Mas vejam que fazer isso aqui não mudou o meu map, mudou o map dois. O map dois tem a associado a três. O map apenas tem a associado a um. Veja aqui como funciona, que no map dois, o a está associado a três. Agora, vamos entrar no nosso assunto do vídeo de hoje, que são structs. Structs são extensões construídas em cima de mapas que fornecem verificações em tempo de compilação e valores padrão. Como é que você define um struct? Você define um struct definindo antes um módulo. Então, aqui, olha, eu estou definindo um módulo pessoa. Dentro desse módulo, vai ter um tipo especial de map, que é um struct, onde eu estou... Veja, a mesma coisa que eu fiz lá em cima, nome associado a Emília, idade associada a 55, eu defini aqui dentro desse struct, dentro do módulo. Então, quando eu avaliei aqui, ele retornou para mim o módulo, e aqui está o mapa, quer dizer, a struct, pessoa, idade associado com 55, nome associado com Emília. Onde, nome, Emília, idade, 55, é uma lista de palavras-chave, que é o que você precisa colocar aqui no DevStruct. Então, uma vez que eu tenha definido o módulo, eu posso sair criando várias estruturas, como, por exemplo, se eu não passar nada para a pessoa, ele pega os valores padrão, os valores default, idade 55, nome Emília. Veja que ele mudou a ordem aqui, mas, provavelmente, por causa da ordem alfabética. E eu posso dizer que o nome da pessoa é João, em vez de ser Emília, e ele pega o valor padrão de 55 para a idade, mas eu não posso dar um novo campo aqui, dizer que essa pessoa vai ter um peso sem, não posso. Se eu não definir lá em cima, eu não posso atribuir aqui. Eu posso atribuir uma struct a uma variável, então, aqui eu estou definindo uma pessoa João, e atribuindo a variável, tudo em minúsculo, João. Eu posso, uma vez que está lá em uma variável, eu posso acessar um campo dessa struct, simplesmente colocando o nome da variável, ponto, o nome do campo, João.nome. E eu posso modificar um struct usando essa barra aqui. Por exemplo, eu tenho já a struct de João, eu vou modificar ela, por que que esse modificar está entre aspas? Porque, na verdade, eu não vou modificar João, eu vou criar uma nova estrutura a partir, criar uma nova struct, a partir da struct João. Qual é a mudança que eu vou fazer? O nome vai passar a ser Maria. Nome Maria, idade 55. Se eu fizesse o mesmo com peso, não ia dar certo, porque peso não está lá entre os campos da struct. Eu posso usar struct no casamento de padrões. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa, cujo nome é nome de João. Quer dizer, na verdade, é assim, esse aqui é um padrão. Eu estou dizendo, olha, eu espero que isso aqui, que esse padrão vá casar com o padrão de João, que a gente já sabe lá em cima que aqui é João. João é pessoa, idade 55, nome João. Então, eu posso casar o padrão. Então, tem um nome em João? Tem, que é João. Então, fiz o casamento de padrões, deu certo, pergunto agora quem é nome de João, ele está dizendo que é João. Se eu não, se não tivesse dado certo, ele não ia ter atribuído a string João, a variável nome de João. Uma coisa que se diz lá na documentação de LX é que os structs são bare maps, mapas simples. Então, se eu pergunto para João, que a gente sabe que é um struct, se eu pergunto se é um mapa, ele vai retornar true. Mas uma coisa que um map normal não tem é esse campo especial chamado underline, underline, struct, underline, underline, que vai conter o nome da struct. Então, por que que são mapas simples? Porque nenhum dos protocolos implementados para mapas está disponível para structs. Por exemplo, você não pode enumerar nem acessar uma estrutura. Então, vamos de novo ao exemplo. Criei aqui, João é essa pessoa aqui. Na verdade, o nome acabou sendo Emília, mas tudo bem. Se eu perguntar, como eu poderia perguntar se João fosse um map, se eu perguntar João, abre colchete, dois pontos nome, fecha colchete. Ele está dizendo, ó, não dá, você não pode fazer isso. João não é um mapa simples, não é um mapa convencional, é só um mapa simples. Se eu quiser fazer esse numit, João, field, value, uma coisa mais avançada que a gente pode fazer com mapas, pegar campo valor e fazer um... Uma interação, não vai dar certo também. No entanto, como as structs são apenas mapas, elas funcionam com as funções do módulo map. Quais são as funções do módulo map? Por exemplo, a função map.put barra 3, onde eu estou dizendo, olha, pegue esse mapa aqui, pessoa e acrescente nome Jane nesse map. Então esse aqui, pessoa, a gente já sabe que ele vai retornar Emília como nome, mas se eu fizer isso aqui com isso aqui, ele vai mudar o nome para Jane, quer dizer, ele não vai mudar, mas ele vai dizer que essa nova estrutura resultante do map.put vai ter o nome Jane. E aí eu pego esse mesmo Jane aqui que eu acabei de criar e eu faço um merge com um outro mapa chamado pessoa nome John. E o que é que vai acontecer? O nome agora é John. Se eu pedir as chaves de Jane, ele vai retornar nome e idade e também struct, né? Struct, a gente viu que também é uma chave de um struct, que é um tipo especial de map. Valores padrão, default, a gente já viu, na verdade, no exemplo, a gente viu, a gente definiu a nossa struct com valores padrão. Mas você pode definir sem valores padrão. Aí o que é que ele faz? Ele coloca new. Então, cria um produto cujo nome é new. E aí você pode combinar valores padrão explícitos com valor new implícito. Então eu estou dizendo aqui, ó, o e-mail, se a pessoa não disser quando criar, vai ser new. E a pessoa pode dizer quando cria, como a gente viu num dos exemplos acima. Se a pessoa não disser, vai ser new. Mas o nome, se a pessoa não disser, vai ser o João. E a idade, se a pessoa não disser, vai ser 27. Vamos ver aqui, olha. E-mail new, idade 27, nome João. Agora, quando você não quer atribuir um valor padrão, quer que seja new, tem que ser o primeiro. Não pode ser o último. Eu tentei colocar o e-mail aqui. Provavelmente, se até, eu acho que é um exemplo aqui, vamos dizer que eu coloco aqui o URL. Aqui daria certo também. Mas se eu colocar esse URL aqui no meio, dá erro, né? Exatamente. Então tem que ser, os primeiros tem que ser aqueles cujo valor vai ser new, e os demais aí você pode atribuir um valor padrão explícito. Então, na ordem inversa, dá erro. Definindo chaves obrigatórias. Então, você pode chegar a definir um módulo, car, e você está dizendo, olha, sempre vai ter que definir um make. Você não pode deixar um make com new. Definiu aqui, olha. Ele até colocou, car, make new, mas isso aqui é só o módulo. Quando eu vou criar um car, aí ele dá erro. Se eu crio um car e coloco make, fabricante, né? Make é fabricante de carro. Aí, Gugel, ele aceitou. Agora, o módulo, ele não exigiu que eu dissesse qual é o módulo. Eu posso até dizer. Coloquei aqui. Ah, faltou um espaço aqui. Disse aqui, pronto. Criei um Gugel BR-800, que é esse carro bonitinho aqui, fabricado no Brasil, lá do passado. Gugel BR-800. Um material que não está lá na documentação de Alixir, no Geren Statter de Alixir, é que essa ideia de construtores, redutores e conversores. Aqui eu coloquei no masculino, aqui eu coloquei no feminino. É que o Bruce Tate disse que, basicamente, existem três tipos de funções em quase tudo que a gente faz em Alixir, Erlang, em linguagens funcionais em geral. Não sei se isso é uma ideia dele, mas ele usa nos treinamentos. Aqui tem um link para o texto, onde ele explica isso. Então, no caso, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma liação muito simplificada de uma estrutura que serviria para um jogo da velha. O jogo da velha é aquele jogo que tem três linhas, três colunas. Então, olha, a estrutura aqui começa tudo com o Neo. O tabuleiro, jogador e jogador da vez e vencedor. A função construtora vai ser essa função aqui, New. Então, a função... O Bruce Tate sempre fazia isso, colocava o nome da função construtora de New. Por quê? Porque eu estou criando um novo jogo da velha. Para eu criar um jogo da velha, o padrão de você começar um jogo da velha é dizer que não tem nada lá no tabuleiro. Está tudo vazio. Então, por isso que eu coloquei nove espaços aqui. Não é nem espaço. Nove strings vazias. Mas, se um jogo da velha tem dois jogadores, eu criei uma lista contendo os dois jogadores, e o jogador da vez eu defini que vai ser o jogador 1. Vejam como é que funciona. Aqui, olha, eu estou pegando a variável um jogo, estou dizendo que ela vai ser... Opa! O resultado de... Ah, primeiro eu tenho que avaliar isso aqui, senão não vai dar certo. Agora sim, criei um novo jogo da velha, Maria e João. Aí ele está dizendo, o jogador da vez é Maria, os jogadores são Maria e João, o tabuleiro não tem nada, e não tem um vencedor. Então, esse é um exemplo de função construtora. E essa função joga? Essa função joga é um exemplo de uma função redutora. Por quê? Porque o new, ele recebe vários argumentos e retorna uma estrutura. O joga, ele recebe um argumento que é do tipo da estrutura, e aqui eu não usei type specs para não ficar mais complexo, mas daria para usar type specs aqui. Ele recebe um argumento que é do tipo da estrutura, mais algumas outras coisas, e retorna uma estrutura. Ah, faltou aqui colocar... Isso aqui, né? Deixa eu avaliar. É, faltou explicar isso aqui também. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu estou dizendo que isso aqui, na verdade, é uma estrutura cujo nome é o nome do módulo, que é o jogo da velha. Então, eu só estou... Se eu quiser depois mudar o nome do módulo, eu só mudo aqui, não preciso mudar aqui e aqui. Então, essa função aqui, é uma função que joga. Então, olha, vamos comparar. Aqui eu tinha... A Maria era a jogadora da vez, tinha dois jogadores, e o tabuleiro estava vazio. Depois que eu chamo a função joga passando um jogo, x, 1, 1, qual é a posição 1, 1 no tabuleiro? É o canto superior esquerdo. Então, ele colocou um x aqui. Quem foi que jogou? Foi a Maria. A Maria jogou um x aqui. Aí, depois, se... É, não. Nesse exemplo aqui, depois a gente vai voltar no exemplo. Por último, uma função redutora. Ah, sim. Mas antes, é importante... Desculpe, essa aqui é a função conversora. É importante destacar que essa função redutora, justamente, recebeu um jogo, que é um jogo da velha. A gente já sabia que um jogo era do tipo um jogo da velha, era um struct de jogo da velha, e retornou um jogo. Por isso que ela é uma redutora. E essa aqui já é uma conversora, porque ela recebeu um jogo da velha, mas ela retornou um string. Aí é que entra a parte interessante. Olha, se eu for jogar de novo, agora eu vou jogar uma bola na posição 2, 2. Mas veja o que aconteceu. O x não está aqui. Por que o x não está aqui? Porque ele não mudou a variável um jogo. Para eu mudar a variável um jogo, eu teria que fazer isso aqui, jogar, e que atribuir a variável um jogo. Agora o x está aqui. Agora, quando eu chamo jogo da velha.joga um jogo, agora sim, olha. na posição 1, 1 está um x, na posição 2, 2 está o bola, e o jogador da vez agora voltou a ser Maria. E claro, fazer isso aqui, colocando o nome de variável, o nome de variável, em Lx é mais interessante fazer isso aqui, olha. Um pipe. Então olha, aqui eu chamei o construtor, criei um novo jogo com Pedro e Paula, Pedro acaba sendo o primeiro jogador, Pedro vai jogar na posição 1, 1, Paula vai jogar na posição 2, 1, Pedro na posição 1, 2, Paula na posição 2, 3. Está tudo aqui, olha. Um, e o próximo, o jogador da vez agora é o Pedro. Veja que isso aqui está bem simples, eu não verifiquei se a pessoa está jogando em um lugar que não pode jogar, etc. E aqui um exemplo do pipe, onde a última função é a função conversora, porque depois de todos esses jogos, eu pergunto quem é o jogador da vez, e ele me disse que é o Pedro. É, talvez tenha sido, deixa eu salvar aqui, muito assunto para um vídeo só, porque a gente acabou mais de 17 minutos com isso, mas é porque estruturas em LG realmente dá pano para a manga, dá muito poder para você fazer muitas coisas, é um tema bem interessante, e se vocês quiserem saber mais, é só assinar o canal e pedir novos vídeos. Podem escrever aí nos comentários se vocês querem que eu comente alguma coisa de LG sequencial. Onde eu falo LG sequencial é porque eu não estou entrando nesses vídeos em concorrência, só na parte sequencial do LG. Até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí E aí